E aí galera, vamos para mais uma dica do nosso curso do AutoCAD 375, uma dica por dia. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês uma aplicação do Fillet que você nunca deve ter visto. O Fillet, além de fazer o encontro de linhas no eixo ortogonal, fazer linhas bem objetivas, a gente pode estar fazendo retas com raios. Então, uma aplicação que eu trouxe aqui para vocês é em relação a, por exemplo, quando você está fazendo uma planta de locação e coberta e você precisa estar juntando aqui o acabamento do nosso passeio. Por exemplo, aqui eu fiz o passeio e aqui tem a nossa pista. Então, como é que a gente faz isso? Aperta Fillet, dá o F e dá a Enter. Em seguida, em vez de clicar nas suas linhas, você vai apertar a tecla R, Radius, para definir o raio. Então, ele vai dizer para você, Specify Fillet Radius, especifique o raio daquele Fillet. Então, você pode digitar, por exemplo, 1, clica nas duas linhas que você deseja estar juntando, hein? Como mágica, automaticamente essas linhas vão ser acopladas, vão ser juntadas, né? Então, vamos lá aqui fazer para o segundo exemplo. Vamos manter Fillet, raio, novamente 1. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, automaticamente o nosso passeio é definido. Então, essa foi a dica de hoje. Como utilizar o Fillet Radius. Beleza, galera? Espero vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.